Nos anos 1930, Lampião era uma figura constante no noticiário brasileiro, já conhecido em todo o país. Seu grupo, liderado por Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro, ocupava as manchetes, com jornais como O Globo destacando suas ações e confrontos com a polícia. Em 1930, o jornal publicou uma série de artigos intitulada Episódios da Vida dos Cangaceiros, que explorava aspectos curiosos sobre as vestimentas, costumes e práticas religiosas do bando. Os ataques violentos de Lampião e seus homens em cidades nordestinas também repercutiam internacionalmente, chegando até a imprensa dos Estados Unidos. Em 1931, o New York Times comparou Lampião a um Robin Hood moderno, e a imprensa brasileira continuou a cobrir suas ações até sua morte em julho de 1938, quando ele novamente foi destaque nos jornais, inclusive no americano. A fama de Lampião inspirou o jovem jornalista Edmar Morel a escrever para Roberto Marinho em dezembro de 1936, oferecendo uma fotografia rara do cangaceiro segurando um exemplar do jornal O Globo. A imagem pertencia a Edmar Albuquerque, um antigo anunciante e dono da ABBA Filme, empresa de cinema cearense. Albuquerque, que havia conhecido Morel dois anos antes durante uma viagem ao Ceará, pedia dois contos de réis por seis fotos, incluindo a de Lampião com o jornal. Segundo Morel, as fotos foram tiradas por Benjamin Abraão, um comerciante sírio-líbanês que havia se tornado amigo de Lampião e sido secretário particular do Padre Cícero. Em 1936, Abraão aventurou-se no sertão nordestino para registrar imagens inéditas dos cangaceiros, utilizando equipamentos da ABBA Filme. Apesar do ineditismo das fotos e do interesse de outros jornais, a venda não foi concretizada. Duas semanas depois da oferta de Morel, o Diário de Pernambuco, parte do grupo dos Diários Associados, publicou uma das fotos de Abraão, destacando os registros da ABBA Filme sobre o bando de Lampião. A imagem fez sucesso, levando o jornal a publicar outras fotos do sírio-líbanês nos meses seguintes. O impacto dessas imagens foi sentido também na imprensa do Rio de Janeiro, com o Diário de Notícias mencionando o caso em janeiro de 1937, seguido pela revista O Cruzeiro, que publicou uma matéria com cinco fotos do cangaceiro em fevereiro daquele ano. As imagens mostravam Lampião em momentos descontraídos, ao lado de Maria Bonita e do grupo. A foto de Lampião com o exemplar do globo só foi publicada pelo jornal Carioca mais de 40 anos depois, em dezembro de 1977, ilustrando uma reportagem sobre um comerciante que usava a imagem do rei do cangaço como uma espécie de salvoconduto nas áreas dominadas por Lampião. Curiosamente, a autoria da foto não foi atribuída a Abraão na ocasião. As imagens de Benjamim Abraão continuaram a circular na imprensa mesmo após a morte de Lampião. Entretanto, em 1937, o governo de Getúlio Vargas proibiu a exibição das filmagens que Abraão havia feito do cangaceiro. Os registros originais ficaram sob a guarda de Chico Albuquerque, filho de Ademar Albuquerque, e em 2013, o Instituto Moreira Salles adquiriu os direitos de uso das imagens. A Abba Filme, fundada por Ademar Bezerra de Albuquerque, foi pioneira na fotografia e cinema no Ceará, documentando acontecimentos locais desde a década de 1920. Albuquerque conheceu Benjamim Abraão durante as filmagens de um longa sobre Padre Cícero, em 1925. Abraão, que havia chegado ao Brasil pouco antes da Primeira Guerra Mundial, conquistou a confiança do padre e tornou-se seu secretário particular. A saga de Abraão para registrar Lampião começou em 1926 e só foi concluída em 1936, após a morte de Padre Cícero. Com o apoio da Abba Filme, ele finalmente conseguiu fotografar e filmar o grupo de cangaceiros, contribuindo para a construção do mito de Lampião. Embora as fotos tenham circulado na imprensa em 1937, o filme foi censurado pelo governo do Estado Novo por suposta apologia ao cangaço. Abraão foi assassinado no ano seguinte, em circunstâncias misteriosas. Parte das filmagens foi recuperada em 1996 e utilizada no filme Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Após a morte de Benjamim Abraão, a história de suas filmagens e fotografias de Lampião e seu bando permaneceu envolta em mistério e controvérsia. A censura imposta pelo governo de Getúlio Vargas refletia o temor de que as imagens glorificassem um cangaço, reforçando o mito de Lampião como um herói popular, algo que o regime não estava disposto a tolerar. As autoridades viam no cangaço uma ameaça à ordem pública e, portanto, qualquer material que pudesse aumentar a simpatia popular pelos cangaceiros era imediatamente suprimido. Mesmo assim, o legado visual de Benjamim Abraão resistiu ao tempo. Seu trabalho foi redescoberto décadas depois, quando a filmografia brasileira começou a explorar mais profundamente os temas do cangaço e da cultura nordestina. O filme Baile Perfumado, lançado em 1996, trouxe à tona parte dessas filmagens, oferecendo uma visão rara e autêntica da vida dos cangaceiros. O longa-metragem, aclamado por sua inovação estética e narrativa, ajudou a recontextualizar a figura de Lampião, mostrando-o não apenas como um bandido, mas como um líder carismático que desafiava as autoridades em um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil. O trabalho de Abraão, especialmente seu esforço em registrar Lampião e seu grupo em filme, tornou-se uma peça fundamental na compreensão do cangaço e da mitologia que se formou em torno de suas figuras principais. As imagens capturadas por ele oferecem um testemunho visual de um mundo que, até então, havia sido retratado principalmente através de relatos orais e escritos. Essas fotos e filmes não só documentaram a aparência e os costumes dos cangaceiros, mas também humanizaram Lampião e seu bando, revelando momentos de intimidade e descontração que contrastavam com sua imagem pública de implacáveis fora da lei. Hoje, as imagens de Benjamin e Abraão são reconhecidas como um dos registros mais valiosos da era do cangaço. Elas não apenas ajudaram a preservar a memória desse período histórico, mas também inspiraram novas gerações de cineastas, historiadores e pesquisadores a explorarem as complexidades sociais, políticas e culturais do Nordeste brasileiro. As fotografias, por sua vez, continuam a ser estudadas e exibidas, destacando a habilidade de Abraão em capturar a essência de um dos capítulos mais fascinantes da história do Brasil. O interesse contínuo pelo cangaço e pela figura de Lampião reflete uma curiosidade persistente sobre as motivações e o impacto desses bandos armados que, por décadas, desafiaram as autoridades e se tornaram lendas no imaginário popular. As contribuições de Benjamin e Abraão e da ABBA Filme permanecem como marcos indeléveis na história da cultura visual brasileira, garantindo que as imagens de Lampião, Maria Bonita e seu grupo de cangaceiros continuam.